Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é Adjetivos, são as características. Para a aula de hoje, peguem lápis de escrever, caderno e borracha. Enquanto isso, vou passar algumas informações aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi preparada para os estudantes do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Trabalha a habilidade da BNCC, identificar em textos adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. Os objetivos da aula são definir a classe gramatical Adjetivos, compreender a relação dos adjetivos com os substantivos. Empregar corretamente os adjetivos para caracterizar os substantivos que acompanham. E agora, marque a sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV. Ficarei muito feliz com a sua presença e participação. Presença marcada? Agora, vamos para a nossa aula. Hoje, eu vou contar uma história muito legal. Vocês gostam de histórias? Alguém lê para vocês? Ou vocês já fazem as próprias leituras? Bom, o legal é que as histórias são feitas para nos divertirem, passar uma lição, entre outras coisas. Mas, vamos parar de rodeios. A história que eu vou contar é baseada na obra Perigoso, de Tim Warnes. Vamos à história? Vamos lá! Era uma vez um sapo que adorava etiquetar as coisas. Todos os tipos de coisas, qualquer coisa mesmo, rotular as coisas que ele gostava de fazer. Certo dia, o sapo Jove encontrou algo diferente no caminho. Ele apalpou a coisa com cuidado e então colocou a etiqueta de... Mas ele ainda não sabia o que era aquilo. De repente, a enorme coisa escamosa se esticou e fez um terrível bocejo. Não me coma, gritou o sapo Jovem, enquanto se escondia. Mas a coisa escamosa apenas rolou para um lado e voltou a dormir. O sapo Jovem, por entre os arbustos, aquela coisa parece perigosa. Ele sussurrou, alguém pode se machucar. Então, Jovem escreveu outra etiqueta e engatiu, cuidado, até o animal. Mas Jovem não foi silencioso o suficiente. A coisa escamosa lambeu seus enormes lábios. Exibiu seus dentes pontiagudos e brilhantes. Devorou todas as etiquetas, todas as etiquetas. Pare com isso, gritou o sapo Jovem. Pare com isso. Você não pode comê-las. E ele saiu pisando forte, bufando. Para onde você quer que Jovem ia, a coisa escamosa ia atrás. Aonde o sapo Jovem ia, a coisa escamosa ia. A coisa queria brincar. Não, obrigado, buf! Ela achou o sapo incrível. Vai embora! Mas Jovem não sentiu o mesmo. E a coisa escamosa continuou devorando as coisas. Já chega, gritou o sapo Jovem. Você é uma coisa nojenta! Gulosa! Malcriada! A coisa escamosa começou a chorar. Uma enorme lágrima escorreu de sua bochecha. E outra. E depois muitas outras. Jovem se envergonhou. E olhou para baixo. A coisa escamosa colou uma etiqueta na própria barriga. E pediu desculpa. Desculpe-me também, disse Jovem. Houve um breve silêncio constrangedor. Então, ele escreveu uma nova palavra. Uma outra etiqueta. Amigo. E colou na coisa escamosa. Que ele descobriu ser um jacaré. E depois disso, os dois se tornaram grandes amigos. E assim, termina a nossa história. Muito legal essa história, não é mesmo? Pois bem. Essa história nos mostra que devemos conhecer uns aos outros antes de julgar só pelas aparências. Depois de se conhecer, nasceu uma grande amizade entre o sapo Jove e o jacaré. Vamos entender um pouquinho sobre essa história? Vamos lá. Quem adorava etiquetar tudo o que via? Um tempo para vocês pensarem. Bom, e aí? Será que vocês acertaram? Bom, quem adorava etiquetar tudo era o sapo Jove. Parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Qual foi a primeira etiqueta que o sapo Jove colou no jacaré? Mais um tempinho. E aí? Será que vocês acertaram? Bom, a primeira etiqueta que o sapo Jove colou na coisa escamosa, que era o jacaré, foi rugoso. Será que vocês acertaram? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. O sapo Jove colou várias etiquetas na coisa escamosa. Cite três delas. Mais um tempinho para vocês pensarem. Parabéns para quem disse granuloso, comprido, verde, pintado, perigoso, duro. Tem várias palavras. Tá bom? Se você acertou três, tá valendo. Vamos para mais uma pergunta. Depois que a coisa escamosa acordou, o que ele fez? Letra A. Dormiu de novo. Letra B. Começou a cantar. Letra C. Comeu as etiquetas. A resposta correta é letra C. Comeu as etiquetas. Bom, vamos para mais uma pergunta. Por que a coisa escamosa começou a chorar? Um tempinho para vocês pensarem. Bom, por que que ele chorou? Vamos ver. A coisa escamosa chorou porque o sapo Jove falou que ele era uma coisa nojenta, escamosa, esburacada, gulosa e malcriada. Bom, vamos para mais uma pergunta. Qual foi a etiqueta que a coisa escamosa colou na barriga? Um tempinho para vocês pensarem. E aí, será que vocês acertaram? Bom, a etiqueta que a coisa escamosa colou foi desculpa. E aí, acertaram? E agora, vamos para mais uma pergunta. Depois que o sapo Jove viu a etiqueta, com a palavra desculpa, o que ele fez? Pensem aí. Bom, o sapo Jove também pediu desculpas. Acertaram? E agora, o que aconteceu no final da história? Pensem aí. Bom, o que aconteceu foi o quê? Olha lá, os dois. O sapo Jove e a coisa escamosa que era o jacaré se tornaram grandes amigos. Agora que já entendemos sobre a história do perigoso, vamos entender o que são aquelas palavras que o sapo Jove colou no jacaré? Vocês perceberam que o sapo foi colando as características do jacaré, como perigoso, escamoso, granuloso, verde, comprido, pitado. Pois é, em língua portuguesa, quando damos características aos substantivos, que são as pessoas, coisas, objetos, animais, lugares, damos o nome de adjetivos. Vamos a um exemplo? Observem essa mulher da imagem. Bom, vamos identificar algumas características dela. Vejam. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Bom, eu consegui identificar as seguintes características dela. Por exemplo, ela é morena, tem os cabelos longos e castanhos e é bonita. Viram? Esses são, foram algumas características dela. Quer dizer, que são os adjetivos dela. Vocês pensaram outras? Não tem problema. Há várias outras características também. Agora, vamos dar algumas características para o sapo. Vejam ele aqui. Observem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem as características dele. Tá bom? E aí, o que vocês colocaram? Quais as características? Bom, eu coloquei as seguintes características. Vejam aqui. Ele é verde, olhudo e gosmento. Vocês colocaram outras? Não tem problema. Essas foram algumas, tá bom? Não tem problema se vocês colocaram outras. Para a nossa aula ficar mais interessante, eu convidei um estudante para participar da nossa aula. Vou chamá-lo. Vem cá, Elion. Seja bem-vindo ao Dever em Casa na TV, Elion. Qual o nome da sua escola? É MF Oliveira Casa. Qual a série que você estuda? Ah, bom. Terceiro B. E qual o nome da sua professora? Maria. Mas a minha amiga lá chama ela de professora Maria da Penha, que é o nome concreto dela. Ah, então tá bom. Vamos dar um alô para a turma que está em casa nos assistindo? Sim. Olá, turminha. Olha lá. Dá um alôzinho. Isso aí. Como vocês estão? Isso aí. Bom, preparado para a nossa atividade? Muito. Isso aí. Já não sei preparado. Isso aí. Então, vamos lá. Bom, Elion, a primeira atividade se chama O QUE É? Tá certo? Vou explicar para a galera que está em casa. Bom, mostrarei três objetos, coisas, frutas ou animais. E vou dizer três características. Isto é, os adjetivos. E o participante, que é o Elion, ou a galerinha que está em casa, vai descobrir o substantivo a qual eu estou me referindo. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Nós temos três meninas. Menina A, menina B e menina C. Eu vou dizer três características e você vai descobrir quem ela é. Tá bom? Bom, é uma menina alegre, sorridente e ruiva. Quem ela é? Menina A, B ou C? É super acerto. C? Vamos conferir? Olha lá. Muito bem. Acertou. Eu consegui. Isso aí. Bom, agora, quem sou eu? Nós temos três animais. O elefante, o rinoceronte e o hipopótamo. Eu gosto de dizer. três características, tá bom? Ok. Então, tente descobrir. Então, vamos lá. Bom, ele é grande, pesado e sem chifres. Quem é? Observe. É o hipopótamo. Será? Ele é grande, ele é pesado. Eu achei que era um elefante, mas ele tem isso aqui que é considerado chifre. Isso. Ou seja. O hipopótamo. Muito bem. Bom, vamos lá. Agora, Elion, nós vamos descobrir qual é a fruta. Olha lá. Nós temos o morango, a melancia e a maçã. Dá vontade de comer as três. Ah, é, né? Bom, todas as três são gostosas. Mas eu vou dizer três características para você descobrir qual que eu quero. Tá bom? Bom, as características da fruta que eu quero é. Ela é uma fruta gostosa, vermelha e ela é pequena. Ok, eu vou chegar um pouco. Não tem problema. E aí, qual é a menor de todas? Olha, na minha visão da vida real, maçã é bem maior que o morango. Então, se o morango da vida real, seria o morango. Mas, daqui de desenho, a maçã que é a menor. Mas eu acho que é o morango. O morango? Vamos ver? Vamos conferir? Olha lá. É o morango. Muito bem. O que que acontece? Mion, o morango das três frutas, ela é a menor. Sim. Certo? Certo. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, nós vamos descobrir, ó, qual é o brinquedo. Nós temos três brinquedos. Nós temos a bola, o peão e o caminhão. Vou dizer três características para você descobrir qual que é, tá bom? Então, vamos lá. Bom, é um brinquedo colorido, gira rápido. Esse daí eu nem vou calcular. Será que é o peão? E aí? Será que ele acertou? E vocês aí de casa, também acertaram? Vamos ver? Vamos conferir? Olha lá. É o peão. Palma para o peão. Olha o peão. Eu achei que era a bola, mas a bola tem cores repetidas. E o peão tem tudo de cor diferente. Isso aí. É todo colorido. Isso aí. E giro. Pio. É isso aí. Muito bem. Então, agora vamos para a nossa última atividade. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar a imagem. Bom, a ideia é o seguinte. Nós vamos observar as imagens, tá? E vamos dar dois adjetivos. Identificar duas características, que foi o que nós aprendemos hoje. Tá bom assim? Combinado? Então, vamos lá. Observe a imagem. Bom, eu tenho uma... Tartaruga. Bom, Leon, eu quero que você me dê duas características da tartaruga. Isso é, dois adjetivos. Fala aí para mim. Bom, ela é lenta. Lenta, muito bem. E, bom, verde. Verde? Bom, nem tanto. Nem tanto. Talvez o marrom? É. Isso aí. Então, ele falou lenta e marrom. Bom, eu escolhi duas características. Vamos ver? Vamos. Olha lá. Eu coloquei lenta, igual você. E dura. Será que o pessoal colocou igual às essas ou igual às suas? Será? Isso aí. Mas eles podem ter colocado outras. Bem, não tem problema. Beleza? Bom, vamos para outro. Exato. Então, vamos lá, hein? Dê dois adjetivos para o leão. Perigoso e rápido. Perigoso e rápido. Muito bem. Vamos ver quais que eu coloquei? Vamos ver? Vamos. Então, vamos lá, hein? Eu coloquei feroz e ele é grande. Mas tem um omnimóxico para ele. E quem é? Girar. Ah, isso aí. Muito bem. Bom, Elião, será que o pessoal colocou feroz, grande, perigoso? Pode ser, né? Ou será que eles colocaram rápido e... Veloz. Pode ser veloz também, né? Porque ele corre. Isso aí. Isso aí. Não tem problema. Se são adjetivos, se são características, não tem problema. É. Beleza? Vamos para outra? Vamos para outra imagem? Então, vamos lá, hein? Mas prepara o nome. Agora é uma rosa. A flor rosa. Me dê duas características. Isto é, dois adjetivos. E aí? É bonita e cheirosa. Hum, bonita e cheirosa. Ah, tem mais um. Qual? Espinhosa. Que rosa tem espinho. Hum, isso mesmo. Vamos ver as que eu coloquei? Vamos. Então, vamos lá, hein? Vê aí. Eu coloquei vermelha e cheirosa. Isso aí. Vamos para mais um objeto, Leon. Então, vamos ver, hein? Olha lá. Poltrona. Eu quero duas características. Isto é, dois adjetivos. E aí? Bom, tem um que eu acho que... Mas não. Confortável. Confortável. Ela parece ser confortável. Sim. E mais de o quê? Grande. Grande. Pode ser. Porque ela é uma poltrona grande. Sim. Isso aí. Vamos ver as que eu coloquei, as características que eu dei. Vamos lá, hein? Olha lá. Eu coloquei confortável, igual você. E ela é bonita. Poderia ser? Poderia ser, por exemplo, que ela é branca. Né? Ah, isso aí. Bom, não importa. O importante é a gente observar o objeto e dar as características, como nós fizemos. Não é isso? Sim. Isso aí. Nossas atividades terminaram, Leon. Que pena. Bom, eu agradeço a sua presença. Agradeço a sua escola, a MF Oliveira Castro, aos seus professores, à sua direção e aos seus responsáveis. Quer deixar um recadinho para casa? Mãe, pai, agradeço muito por terem autorizado para eu estar aqui. Espero que esse vídeo tenha muitos likes. Isso aí. Vamos dar um alôzinho para a sua escola. Alô. Isso aí. Tchau. Isso aí. Bom, e vocês que estão nos assistindo, podem participar também aqui no Dever em Casa na TV. É só se inscreverem que a nossa produção entrará em contato com vocês. É só vocês entrarem, ó, por esse QR Code. Tá certo? Até mais, Leon. Vamos ao resumo da aula de hoje. Mas antes, vocês já marcaram a presença aqui na aula na TV? Se ainda não, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Agora, vamos ao resumo da aula. Hoje, nós lemos a história Perigoso, baseada na obra de Tim Warms. Estudamos a classe gramatical Adjetivos, que dão características aos seres, coisas, objetos, pessoas, entre outras coisas. Isto é, os substantivos. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes de eu ir embora, vou deixar um desafio para vocês. Dê duas características, isto é, dois adjetivos para os substantivos. Olha lá. Bebê, girafa, goiaba e menino. Façam no caderno, tirem uma foto e nos enviem para o nosso WhatsApp 996610143, que está aparecendo aí na sua tela. Ficarei ansiosa esperando as atividades de vocês. Vou dar um tempinho para vocês anotarem o desafio. Ficarei ansiosa esperando as atividades de vocês. Foi muito bom ter a participação de vocês aqui na aula de hoje. É muito bom esse momento de aprendizado entre nós. Espero que vocês tenham gostado da aula, da nossa aula de hoje. Até a próxima e não se esqueça, meses distantes, estamos juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau.